Estamos hoje aqui na Associação Comercial de Porto Alegre, onde está acontecendo a entrega do Top Consumidor e o grande destaque é o Hospital Moins de Vento, mais uma vez. Tenho o honro e o prazer de receber aqui Evandro Moraes, que é o superintendente do hospital. Uma mensagem para os colaboradores que construíram esse, muito mais do que um prêmio, esse reconhecimento e também para os clientes, que é a razão de ser o do hospital. Mensagem é mensagem de gratidão, de agradecimento. São 4.500 colaboradores que estão dia a dia trabalhando em prol do nosso principal propósito, que é o cuidar de pessoas. E esse prêmio é o reconhecimento que o trabalho dele está sendo muito bem feito. E esse é o nosso mantra diário, trabalharmos para evoluir cada vez mais a qualidade de atendimento do nosso cliente, do nosso paciente, aquele que nos procuram para a prevenção de doenças ou para algum tipo de tratamento. Muitas vezes os colaboradores, além de entregarem muita dedicação, muito amor, muito carinho, muitas vezes arriscam as suas próprias vidas. Isso a gente sentiu bastante nos dois anos e meio de pandemia. Todo dia as pessoas se expunham realmente ao vírus, até mesmo em detrimento da sua saúde, da sua condição física, para cumprir o seu papel, que era de cuidar das pessoas que nos procuravam. Então, realmente isso é uma verdade. As pessoas priorizam a sua vocação, o seu trabalho, em detrimento, às vezes, da própria saúde, da própria prevenção do seu estado físico. O que faz, na última década, o Hospital Muniz de Vento ter, assim, tanta visibilidade, tanta representatividade, tanta credibilidade e tanta inovação? O hospital segue uma lógica de planejamento e organização muito fortes. A cada cinco anos nós revisamos o nosso ciclo estratégico, isso vem sendo feito de forma bastante consistente. A gestão que está no comando está há 15 anos liderando a gestão do hospital, então, esse processo de continuidade também é importante. Nós acreditamos que boa medicina e boa assistência se faz realmente com inovação, com tecnologia. Nós não deixamos de fazer investimentos nesse sentido. Trabalhamos muito forte anualmente para gerar resultados e seguir reinvestindo na instituição. Que sirvam as façanhas do Hospital Muniz de Vento, hoje, aqui, no Top Consumidor, que é o Oscar, das empresas que têm respeito, amor e carinho pelo cliente de modelo alto da terra. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço para todos. Obrigado. Obrigado.